Esse é o programa Odorico Carvalho ao vivo Essa é a hora a gente se esbarrar Já sei quem os seus amigos Arranquei seus sorrisos Entrei na sua agenda de balada Você dançando Me impulsando Descendo até o chão Te pego forte Te dou um beijo Só tem uma solução É nós fazer É nós fazer Agarrar, beijar Fazer parapapá Se tem hora eu vou pegar Te agarrar E te beijar Fazer parapapá Simbora! Aí sorriso! Ei, bicho, eu gostei dessa moda, mulher Geração é show! Geração é show! E continua o show com Geração em harmonia Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando 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 Dance comigo Vai, vai, vai A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cintura Dançando, dançando, dançando Como se fosse o mar Eu deixo me levar O ritmo me consome de ter meu arredome Tantarei de bailar, sinta essa vibração Que sensualidade na batida da canção Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo me consome de ter meu arredome Não pare de bailar, sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Shakira vai fazer, dançando Dançando, dançando Bairro Junco 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 Miss Modas Miss Modas, que está patrocinando Os patrocinadores do Bairro Junco Aos Aqueles que estão, portanto Vieram aqui representar o Bairro Junco Ela manda Um beijo para o namorado Genilson Porque diz que estão fazendo Oito meses de namoro Parabéns Para toda a galera do paroquial Ela manda também A Jane Sousa Manda um alô para Ana Taborges Iaslândia Silva Joyce Sousa Detiane Para Carla, Rayane, Fabrícia Detiane Wesley Wesley Monteiro Talita Tatiana Tales Rodrigo Um alô para Josué Gonçalves O escritor E sua namorada Que estão curtindo o programa Em casa Qual que estou Está comigo Quem é Um alô para Vanessa Luciana Que é fã do programa Já dançou aqui Se apresentou aqui Como cantora Dançarina Garota da semana Um grande abraço Vanessa Luciana Um abraço para Mônica Carolina Monteiro Diz Olá Odorico A torcida aqui do bairro paroquial Está grande Manda um alô para Joana Dark Jefferson Francisco Maria Kaline Marielda Jane Joyce Estamos todos torcendo Para o nosso bairro ganhar A Bia Barão Manda um super beijo Para Nália Barão Karina Barão Para minhas primuchas Regina Mial Érica Mial E para Janara Mial Nunes Um alô também Para Jardison Luz E para Marcos Paulo Do bairro Poeiras Hoje assistindo aqui Na Aerolândia Obrigado pela presença Um beijo para Wilane Para Gabi E Dice Toda a galera do Junco Um abraço para Cris Naratielli Do Junco Hoje presente aqui No set do programa Grande prazer Para que a gente tenha Em ver também Tanta gente aqui com a gente Acompanhando o programa Ao vivo aqui pertinho da gente Um grande abraço Boa noite para toda a galera De nutrição Lá da Universidade Federal do Piauí Estão lá reunidos Os estudantes E acompanhando o programa Muito obrigado Agradecer a galera Agradecer a galera Do curso de História Da Universidade também Que tem feito entrevistas Comigo sobre A Banda dos Rebeldes Olha Fiquei muito emocionado com isso E também Desligaram aí Desligaram aí Vamos lá Onde foi que desligou a energia aí Por favor Então Quedinha de energia aqui Mas a gente vai em seguida né Então O pessoal também de História Que vem fazer entrevista Sobre rádio Onde nós vamos falar Sobre o desunício da rádio Do rádio em Picos Nós tivemos o prazer De acompanhar tudo isso Então Essa galera que estuda Que trabalha Para a gente É sempre um carinho Muito grande Que a gente tem Né Em colaborar E ajudar sempre que possível Vamos então agora A começar A atenção Nossos jurados aí A minha querida Paula Santos Meu amigo Douglas Nunes E também aí O nosso grande artista O nosso Juscelino Moura Que é ator Vai representar Jesus Cristo Agora Na Semana Santa Na peça Que está sendo montada aí Pelo Projeto Pá Cultural Vamos então começar agora Vamos chamar a primeira atração Do bairro paroquial Não Não podemos mais esperar Chegar ninguém né Se a Eric estiver por aí Tudo bem né Se não estiver Eu vou anunciar aqui A primeira atração né A primeira atração É a dança dos anos 80 Patrocínio de Leila Noivas E agora começa o show Do bairro paroquial Vamos ver Sandy Tell me about it Está É a dança dos anos 90 I got chills They're multiplying And I'm loosened et control Cause of power Oh, you're supplying, it's electrifying You better shape up, cause I need a man And my heart is set on you You better shape up, you better understand To my heart I must be true Doesn't love for me to do You're the one that I want Honey, the one that I want Honey, the one that I want One to be, oh yes indeed Splish Splash fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando Agora lá em casa todo mundo vai saber E o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer Yeah! Splish Splash! Todo mundo olhou Mas com água na boca muita gente ficou Yeah! Splish Splash! Yeah! Splish Splash! Splish Splash! Yeah! Splish Splash! Splish Splash! Splish Splash! Fez o tapa que eu levei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava apanhando Agora lá em casa todo mundo vai saber E o tapa que eu levei Fez barulho e fez doer Yeah! Splish Splash! Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Yeah! Splish Splash! Splish Splash! Splish Splash! Yeah! 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 Forever préfinha! Don't go anything squish Splash! 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 Música Música Muito bem, depois dos anos 80 é a vez do Hip Hop Vai reparar o que é o seu Hip Hop Na tela da TV Picos, programa Odorico Carvalho Música 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 Música